A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá ver quem é a linha de início hoje. A CIDADE NO BRASIL Iniciou essa partida. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Até... Pedro, eu acho que um dos aspectos que sobressai mais é a força anímica destes jogadores. Há ali uma verdadeira família, dentro e fora das quatro linhas. Isso nota-se na maneira de jogar da equipa. É sempre muito humilde, fortíssima nas entreajudas. Uma grande coisa, um tático. Isso facilita muito a vida ao treino. Passa longo à procura de alguém. Intercepta o passe. Procura alguém na área com o cruzamento. Passa muito inteligente. A defesa esteve bem neste lance. Alivia bem para longe. Bola passada muito para a frente. Tem tudo para fazer o bolo. Vai tentar o bolo. Oito milímetros. A bola passa muito perto da baliza. E com muito bem no pé na altura no remato. Grita a filha do bolo. Passe cumprido no guarda-redas. Bom posicionamento defensivo. Interceptou bem o lance. Não fica a bola na direção do ataque. Essa é do guarda-redas. Faz o cruzamento. Muita raça neste lance. Joga arrastando nas costas das defesas. Não foi certamente a melhor solução para resolver este lance. Tinha outras opções junto à baliza que podiam dar melhor seguimento a esta jogada. E a bola regressa ao guarda-redas. E sai o tiro. Ganhou no capítulo físico e ficou com a bola. Está encerrada a primeira parte deste jogo. Está a 0-0. Tudo em aberto para ter sido um jogo no segundo tempo. Jogam-se os primeiros momentos desta segunda parte. Nuno no marcador e tudo em aberto para o segundo tempo. Passa longo lá para a frente. Está a levar a bola para a zona de perigo. A bola tem que ser mais redonda. A bola tem que ser mais redonda. A bola tem que ser mais redonda. O guarda-redas estava mesmo mal posicionado na altura do remate. Ele está na segunda parte com bravo. Muito mal. Espera conseguir colocar muitos jogadores em posição de remate. O guarda-redas estava mesmo mal posicionado na altura do remate. Muita raça neste lance. Sousa. Bola para o flanco. E a bola vai para diante. Xaleta-se a correr. Tira cruzado para a área. Cruza a bola. Foi um cruzamento para a terra de ninguém. Deixou as defesas nas cofas. Sai dali com a bola. Estava dentro. Não deu hipótese ao guarda-redes. 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 Estamos de volta com o marcador aí, 1-0. A entrada melhor para a segunda parte, o principal mais objetivo e conseguem fazer o bolo. A ideia maior, manda um chutão lá para a frente. O quarto-rede está um chutão na bola. O Milan conquistou o resultado no último jogo graças às escolhas imperiais do seu treinador. É preciso dar o mérito que acontece, de facto, foi o treinador que tomou as decisões que resultaram. Tenta isolar o colega. Aqui tem o mérito de conseguir finalizar-se com o peça, mas muito dificilmente teria que causar o mais brilho. e vamos ao redor! Um bocadinho do golo, remate, confirma-se, ali está! Tinha uma vantagem para dois golos. Estava de cara para a baliza, sem ninguém para impedi-lo, só podia dar golo. Ele foi um verdadeiro arco diário, fugiu a marcação e foi muito ao ponto de uma remata. Esta foi a última oportunidade que o treinador tinha de mexer no 11. Está a 2-0. Este é um resultado ideal para defender e contra-atacar. Um terceiro gol acaba no jogo. Bom trabalho defensivo, estava bem posicionado para além do lance. Faltou um bocadinho assim. O gol, já está! Meu Deus, seu feito! Vamos lá. A bola está a mudar com as equipas separadas por um golo. É o nível de chave do jogo. Tudo depende da forma como abordarem agora taticamente. Ainda há tempo para chegar ao empate. Não larga aquela bola. O cruzamento sofre um esfeio da defesa e é ponto a pé de canto. Vai tentar esgar a defesa. Ó, terceiro tiro. Não encontrou a beleza. Oice. 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 Um passe de longa distância. E agora só precisamos jogar com o relógio. Os defensores precisam de ter mais atenção a este tipo de lances. Deram espaço na linha defensiva e podiam ter sofrido o gol. E ele já mostrou que sabe. São nestes jogadores que todas as grandes equipas devem ter. Podem resolver um jogo sozinho. E a bola vai para diante. Carlos Bacan. Aí está o fim de final. Apesar de terem demonstrado algumas fragilidades defensivas. O que não deve ter agradado nada ao treinador. Conseguiram fazer o suficiente para ganhar. Foi uma equipa que fez um excelente futebol. Com lances rápidos. Mas sempre pelo corredor central. Foi uma equipa.